Alô, alô pessoal de casa, esse é o Arquibancada na Base, nossa primeira edição aqui no Arquibancada do Galo. Meu nome é Cristiano Buíno e hoje nós vamos falar sobre a última notícia das categorias de base do Atlético, essa divisão que está paralisada devido à pandemia do novo coronavírus. Os atletas estão em casa fazendo treinamentos, mas essa semana a gente teve uma novidade, que foi a equipe de transição, que foi convocada para os treinamentos. 22 atletas foram convocados, você pode conferir a lista completa lá no Arquibancada do Galo.com e a gente vai falar sobre essa equipe que sofreu uma certa reformulação nas últimas semanas, no último mês, desde a chegada do Jorge Sampaoli. Alguns jogadores foram liberados e essa equipe agora vai trabalhar no formato SPAR, que é um método utilizado pelo Sampaoli. A equipe vai treinar normalmente na cidade do Galo, sob o comando do Leandro Zago, que já foi treinador do Atlético no sub-17, sub-20, agora está nesse projeto no sub-23. E esses jogadores vão treinar da seguinte forma. Nas vésperas dos jogos, o Sampaoli gosta de utilizar jogadores mais jovens da base, dessa equipe de transição, simulando o comportamento dos adversários, sempre sem a bola. Ou seja, se o Atlético vai enfrentar uma equipe que marca lá atrás, uma equipe bem defensiva, os jogadores da equipe de transição vão treinar sem a bola, marcando atrás de forma defensiva, para que o time principal possa ter um acesso, uma noção de como será a partida, como será esse desafio. E o mesmo vale se essa equipe for marcar pressão de forma ofensiva, também o Atlético vai utilizar esse método no treinamento. O Sampaoli vai utilizar esses jogadores dessa forma. Nessa lista de 22 jogadores, a gente pode destacar alguns nomes, A equipe de 22 é formada por cinco atletas que já superaram a idade do sub-20. Cinco atletas nascidos no ano de 1999, que completam, já completaram os 21 anos de 2020. São eles, os zagueiros Léo Grigio e Vitor Mites, os volantes Adriano e Guilherme Castilho, e o atacante Alessandro Vinícius. Nesses nomes, o Castilho e o Grigio já foram relacionados, e o Alessandro Vinícius também teve uma lesão ano passado, que acabou ficando muito tempo fora. O Adriano chegou a jogar esse ano com o Ludo Amel, no Campeonato Mineiro, e o Vitor Mites foi emprestado por a equipe do Guarani, na disputa do Campeonato Paulista, e agora está de volta ao Atlético. Ele que era jogador do Santos, e foi comprado no definitivo no ano passado, um jogador de muito destaque na equipe do sub-20. Outros nomes, por exemplo, como o atacante Felipe Felício e o Neto, são jogadores que eram da equipe do sub-17, e já fizeram essa transição rápida para a equipe do sub-23. São jogadores que também já foram relacionados para a equipe principal. O Neto, inclusive, é curioso, pois ele chegou a jogar na equipe principal como volante. Também atuou como meia na base, mas hoje mudou de posição. Hoje ele está atuando como lateral direito, que faz parte realmente da transição, da formação do jogador, encontrar a melhor posição, desenvolver suas características. É muito comum isso e é muito importante esse processo, até para o torcedor ter uma certa calma, quando pede o jogador da base como titular ou constitucional, até porque o jogador ainda tem desenvolvimento. Mas o nome que eu gostaria de falar aqui, que seria talvez a surpresa dessa lista e destaque positivo, é o atacante Sávio, o Savinho, né? Ele chegou no Atlético em 2018, e é um jogador com presença constante na equipe da seleção brasileira sub-15. Pois é, sub-15. O Sávio é de 2004, completou 16 anos em abril, e é um jogador de muito destaque, já subiria para a equipe do sub-17 esse ano, mas já está ganhando essa oportunidade de treinar com a equipe do sub-23, e quem sabe até com a equipe profissional, quando for necessário. O Sávio marcou 4 gols no sul-americano sub-15 ano no ano passado, onde ele foi campeão com a seleção brasileira, fez gols no Peru, na Bolívia e na Bélgica, na primeira fase. E é um jogador de muito destaque, um atacante de velocidade, de finalização, um jogador que pode render muitos frutos ao Atlético, mas é muito importante, como eu falei no caso do Neto, ter muita paciência, né? Um garoto de 16 anos, está em constante formação, constante evolução, é um jogador que está ainda na equipe sub-17, e é um atleta de destaque, realmente, categoria de base do Atlético, que, se bem trabalhado, e a gente sabe que será pelo Leandro Zagro, e quem sabe até pelo Sampaoli, pode render muitos frutos. Então, é isso. O Momento Arquivocano na Base fica por aqui, e voltamos com mais notícias da categoria de base breve. Abraço! Legenda Adriana Zanotto Ah!